Não posso chamar o conjunto dos itens de 39 a 47, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 20 de agosto. Primeiro, indago se algum interessado, algum dos diretores tem algum destaque dos itens do bloco, não havendo... Eu tenho, eu tenho. Ah, sim, tenho. Pois não. No item, no dispositivo do item 39, eu vou acrescentar a sugestão que eu dei ao doutor Tiago para botar, explicitar o valor da RAP, que o meu também não estava. Então, vou acrescentar isso aqui. Lê. Então, na verdade, você está dizendo que irá alterar, tão somente para inserir o valor da RAP. Exatamente. Só isso aí. Tá. Em condições normais, qualquer alteração significaria um destaque automático, mas nesse caso não, né? É só para estar comunicado, né? Ok. Agora sim, então, em votação, bloco compreendido item 39 ao item 47. Pela aprovação dos itens 39 a 47. Pela aprovação dos itens 39 a 47. Voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco compreendido item 39 a 47. Sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrado essa reunião pouco ordinária da diretoria. Boa noite a todos.